O Shopping Cidade apresenta Domingo na Rua, uma programação para transformar sua experiência de domingo em entretenimento e lazer gratuito para toda a família, incluindo seu pet. Dia 22 de setembro, das 11 às 15 horas, na Rua Tupis. Confira a programação completa no site e nas redes sociais do Shopping Cidade. Esperamos todos vocês. Domingo na Rua, conectando histórias e pessoas. Apoio Sesc, Cindy Lojas e TV Alterosa. O Shopping Cidade